Nossa, top mid, meu deus, ah não, não, vocês estão trolando Ah, vai tomar no c** mano, vocês estão alantando Não jogam mais, não jogam mais Morreu, morreu, morreu Atrás do fogo, atrás do fogo Dois janelas Um add também Mas morreu? Não, 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 não É Pera Se o Fallen tivesse aqui, vocês iriam bronco, vocês iriam tomar Eu só acho que ir, meu amigo Pogbaus, agora eu vou Pogbaus, ele está alastrando Pera Nossa, perdemos, perdemos muito Não, posicionou não mal Não, agora já era, o cara já sabe Perdeu, perdemos Não sabe Que isso, que maluco Atelanta, atelanta